E aí pessoal do YouTube, beleza? Lipão na área com mais um vídeo Mais um grande game aí para o canal É pessoal Mais um vídeo, estou aqui concentrado Esse aqui é o Quarzys 2 Pessoal, para quem não conhece Quarzys 2 é um jogo Bem doidão É um jogo alienígena, assim que você tem que matar Os alienígenas E fazer um monte de coisa E eu estou bem aqui no começo Do jogo pessoal Na verdade eu comecei Essa aqui é a primeira missão São as minhas primeiras impressões Pois eu já joguei o Quarzys 2 No Xbox 360 Mas assim com o No PC eu nunca tinha jogado E a primeira vez que estou jogando aqui no PC O Quarzys 2 E... Estou aqui fazendo para vocês O que vocês vão achar desse vídeo E quem saiba Eu posso fazer uma nova série Com todas as missões Não sei também se vai dar lag no vídeo Se não vai dar lag no vídeo Depois dessa... Essa... Primeira missão aí Está com os gráficos bem sobrecarregados Ali está A Estátua da... Da Liberdade Aqui você estava num... Num submarino E... Acabou tendo aqui uma Uma confusão E o submarino acabou Tendo um vazamento Aí o pessoal estava saindo do submarino Aí vai vir um bicho Bem grande Vai vir... É pelo visto Nossos amigos já Já estão lá na Cidade do pé junto Já bateram as botas Lembrando também pessoal Que... Estou aqui fazendo também um teste Um teste com o meu PC Para quem não se lembra ainda Qual configuração é meu PC É o AMD FX6100 4 GB de memória RAM RAM É... Deixa eu ver mais o que mais Placa de vídeo É uma MSI Radeon HD 7770 De 1 GB 128 bits Dual Fun É... Fonte Corsair 550 Vax Reais Placa-mãe Asus M5A 78LM LXDR E gabinete templários ferro E gabinete templários ferro E a... A... Resolução máxima do meu monitor É de 1920x1080 Setado em 60 Hz E aí então está a abertura do game Crysis 2 No momento estou rodando em 60 FPS Agora eu não estou lembrado É... Não lembrei A EA Games Se eu não me engano Que produziu a série Crysis Aí está tendo no começo do jogo Uma... Explicando um pouco do jogo Aqui Ele se transformando assim Digamos em um mutante Assim Quase que eu não sei bem certo Esse aí é o nosso personagem Porque não sabe Nunca viu o game E você pode Ficar invisível Você pode ativar O super pulo no jogo Você pode também Usar uma... Tipo Pode se blindar assim E o pessoal te dá tiro E você Consegue se defender melhor É um baita game né Tem gente que é Que é muito fã da série Como nem É... Eu sou assim Da série Forza né De Xbox Aí já roubou uma arma Já começou a matar todo mundo Aí está falando Os principais diretores Os técnicos Que fez o jogo Eu vou passar Essas... Cenas aí E aí pessoal Voltamos aqui então Estou aqui com minha É... Desert Eagle Não é Desert Eagle Não sei que pistola é essa E... Ainda não estou aqui Lembrando como que é Bem certos pulos Como que eu faço Para ficar invisível E tudo mais E... Tals e tals Aí pessoal É... Estou bem no começo Do jogo mesmo Bem no comecinho Primeiras missões Estou sem munição Que porra mano Que porra mano Não tenho nem ideia O que eu vou fazer Hum... Ó aqui velho Isso é Dr. Aquila E ele não tem Que porra Que porra mano Vou deixar vocês apreciarem um pouco A visão do jogo Assim que Não tenho muito o que falar Não tenho muito mesmo Tô meio gripado Pessoal Profeito 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 Escute Profeito Profeito Mas eles estão Vindo para você Você tem que Vá ter essas marinas Abre a porta. 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 A porta. Abre a porta. A porta. Abre a porta.